Deus abençoe, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo bíblico, o discípulo radical. Vamos que vamos. Então vamos lá. Desmembrando essas duas palavras, quando a gente pensa em discípulo, vou até colocar aqui no chat, essa palavra no grego, vamos ver se eu acerto escrever, eu acho que é assim, matetes. Matetes. Essa é a palavra no grego que chega pra nós como como discípulo ou como seguidor. Essa palavra matetes, ela tem a ideia daquele que anda atrás do seu mestre. E digo mais, é aquele que come a poeira da sandália que vem do mestre. Ele não anda na frente, ele não anda ao lado, ele anda atrás e ele vai comer poeira do seu mestre. Então quando a gente percebe o movimento de Jesus no Novo Testamento, a gente percebe que ele teve muitos seguidores, mas ele não teve muitos discípulos, né? Então, eu acho que essa é uma informação bacana, importante, discípulo tem a ver com o seguidor, mas aquele seguidor que come a poeira do mestre, que vem do seu mestre. A pergunta que fica já, será que estamos seguindo a Jesus a ponto dessa expressão metafórica fazer sentido pra nossa realidade, né? Então, matetes, gravem essa, essa, essa palavrinha. A ideia aqui de radical tem a ver com uma palavrinha, eu vou colocar aqui no chat, que vem do latim, que ela, essa palavrinha, essa daqui, radix, ela vem da palavra raiz. Então, não é o radical, o surfista, é a ideia do, do seguidor raiz, aquele cara que tem o compromisso de sempre estar enraizado na verdade do seu mestre, entende? Então, eu, eu me lembro que na minha adolescência, na minha infância, você queria conhecer um crente era ver a roupa dele, né? As mulheres de saia, eu ia falar mulher, as mulheres de saia, o homem, o homem de gravata, com a bíblia debaixo do braço, enfim, existia um estereótipo. Eu não quero aqui entrar no, na ideia de que o jeito que eles se vestiam é melhor do que o nosso, ou vice-versa. Não, porque tinha gente que se vestia daquele jeito, mas por dentro, só Jesus na causa. Mas, é, havia uma identificação. E me perdoe já fazer uma pastoral aqui com vocês, mas, é, como que as pessoas nos identificam hoje, se não é mais pela bíblia debaixo do braço, porque tá no nosso iPhone? Como que as pessoas estão nos identificando se a gente não usa mais o saião, pelo menos uma grande parte? É, como que as pessoas nos identificam hoje, se os homens não usam mais um terno e gravata, entende? Será que a pessoa, ou as pessoas que convivem com a gente, elas estão tendo facilidade? Estamos exalando do jeito que precisa ser exalado o Cristo que habita em nós, entende? Será que a gente tem demonstrado as pessoas que estão conectadas a gente, o quanto de pó a gente come das, metaforicamente falando, das sandálias que o mestre jogam pra trás, entende? É bem verdade que existem níveis de comprometimento, você pega alguns cristãos que tem alguns níveis, outros que tem outros, enfim, mas até que ponto a gente não vai se comprometer mais em perdoar ou em sermos santos? Porque a nossa sociedade ela tá tão líquida, e essa é uma terminologia da sociologia secular, mas também se encaixa muito ao movimento cristão, assim, tem cristãos que falam assim, mas não vou perdoar, porque não quero, conhecem? Como você não quer? Não é uma questão de querer, tem que perdoar a sacola. Ah, eu não consigo ser santo, mas não é uma questão de querer, de conseguir, tem que ir pra cima, entende? Então, parece que o cristianismo hoje ele virou uma espécie de menu, onde a gente escolhe o que a gente quer, e cá entre nós parece que a gente tá escolhendo cada vez menos, né? Então, esse estudo bíblico, ele vem hoje, hoje não, né? Ao decorrer desse, desse mês, a gente vai trabalhar oito características do discipulado cristão. Muito a gente, muito a gente, a gente ouve muito a questão de ser discípulo, discipulado, principalmente igrejas celulares, mas essa terminologia não pode tá só na igreja celular, ela precisa tá no nosso corpo, né? Então, à luz do texto do John Stott, nós vamos trabalhar, né? Como eu disse, nesse mês, oito características. E hoje, em especial, eh, o inconformismo e semelhança com Cristo, né? Então, uma das coisas que ele vem dizer é que, pra quem quer ser discípulo, não pode se conformar com qualquer coisa, precisa tá parecido com Jesus, precisa ter maturidade, precisa cuidar da criação, a criação como todo, não somente o ser humano, mas a planta, a, o, o CO2 que a gente joga, precisamos ser mais simples, precisamos ser equilibrados, precisamos ser dependentes e precisamos morrer. O bom discípulo é aquele que morre e a gente vai entender essa questão ao decorrer dos nossos encontros, tá? Mas, em especial, hoje, a gente vai trabalhar, então, em conformismo e semelhança com Cristo. Falando de conformismo, o texto que vai dar base pra nós é Romanos 12, 2, um texto clássico, né? Eu gosto muito, já preguei muito esse texto, mas cada vez que eu leio, parece que me dá vontade de pregar mais ele. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito interessante o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo tá falando o seguinte, o evangelho não tem a ver de fora pra dentro? O evangelho tem a ver de dentro pra fora? O mundo quer nos amoldar, mas ele só consegue isso de fora pra dentro. Mas o evangelho é aquele que ocorre mudanças de dentro pra fora, né? E eu não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim a igreja, ela tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo. Por um lado, nós devemos viver, nós devemos servir, nós devemos testemunhar no mundo. Por outro lado, não podemos nos contaminar por ele. E aí vem, então, a expressão que a gente tem usado incansavelmente, desde o ano passado, mas oficialmente esse ano, o tal do diferentes influentes. Precisamos ser diferentes do mundo, mas ao mesmo tempo, diferentes ou influentes no mundo. Então, precisamos ser diferente do ou diferentes do, mas influentes no. O grande problema acontece quando as pessoas confundem essa verdade. Tem gente que deseja ser influente no mundo, se parecendo com o mundo, não dá. Ah, não, pra ganhar maconheira, eu vou fumar maconha, porque o apóstolo Paulo falou que se fez de louco pra ganhar os loucos. E aí pega um monte de besteira teológica e fica inventando. Ah, não, eu vou tomar cachaça pra ganhar os cachaceiros. Gente, parece tão ridículo o que eu tô falando, mas, gente, vocês estão vendo aqui um pastor, pastoreando há doze anos. Eu já ouvi tanta asneira. Pastor, eu vou entrar na boate, porque eu quero evangelizar lá dentro. Meu, não dá pra esperar a pessoa sair da boate? Não, é porque o anjo revelou, ok, se o anjo revelou, então é uma outra coisa, eu não vou discutir com o anjo. Mas assim, noventa e nove vírgula nove por cento vai dar ruim. Eu não tô dizendo que Deus não pode fazer isso. Não, mas precisamos ser influentes no mundo, mas diferentes do mundo. e é sobre isso que o John Stott, ele ele resolve, né, essa conversa em uma frase. Se vocês, pra quem gosta de anotar, tem uma frase boa dele? Pra quem não leu o livro, a gente tá ajudando, hein? Diz assim, ó, não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Eu vou falar novamente. Não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele, né? E aqui tem um termo interessante, que a gente não pode nem se entregar ao escapismo, é uma terminologia mais técnica, tá? Nem ao conformismo. Tem crentes que fogem do mundo, né? E aí usam o tal da fugir da aparência do mal, né? Tipo, ah, vem comer uma pizza aqui na minha casa, mas vai ter pessoas não crentes? Vai, alguém, pessoas da minha família, ah, então eu não vou, porque eu só como pizza com crente. E aí é uma coisa ridícula também. A ideia do escapismo, né? Mas também tem o outro lado da moeda, que é o cara que abraça tudo. Não, eu vou para a boate, sim, vou tomar cachaça para ganhar os cachaceiros. E aí é um problema. Então, tanto o escapismo quanto o conformismo, ambos são problemas, né? Então, entre o escapismo e o conformismo está aí a verdadeira identidade de um discípulo de Jesus. É aquele, gente, glória a Deus por isso, é aquele que sabe caminhar nesse mundo sem se contaminar com o mundo, glória a Deus. Sabe sentar na mesa com pecadores, mas não peca. Sabe sentar a mesa com cobradores, com cobradores de impostos, mas não sonegue impostos. Sabe sentar a mesa com maconheiros, mas não fumam maconha. Sabem sentar a mesa com pessoas que têm palavras torpes, mas ele não solta nenhuma palavra torpe. Eu quero profetizar isso pra todos nós, gente. Me perdoe a prolixidade, mas eu vou falar novamente. Pode parecer tão óbvio que eu tô falando, mas essa não é uma realidade em muitos lares, em muitas empresas. Ah, não, pra eu ganhar o meu patrão, eu vou tomar uma rodada com ele de cerveja. Pra o meu patrão gostar mais de mim e me dar mais responsabilidades, eu vou falar um palavrão como ele fala. Por isso que nós somos convidados a desenvolver uma contracultura cristã, né? Uma cultura que vai contra a cultura desse mundo, porque até a cultura cristã tá um problema, né? Porque tem o cristianismo, o cristianismo coloquial. Desculpa esse termo, mas vocês vão entender. Ah, o que que você é? Eu sou cristão. O que que você é? Sou católico. Que você é? Eu sou evangélico, né? Então a gente tem que ir contra essa cultura dessas terminologias que, infelizmente, elas estão sendo banalizadas, né? E aí, dentro do inconformismo, né? Dentro dessa, desse guarda-chuva do inconformismo, tem algumas coisas que a gente tem que lutar, né? Quatro tendências que ameaçam, né? Nos tragar dentro do inconformismo. primeiro, é o tal do pluralismo, né? Por isso que eu falo que é um estudo bíblico, ele é, ele é denso. O pluralismo afirma que todo ismo tem seu valor e merece o nosso respeito. Portanto, ele rejeita as alegações cristãs de perfeição e singularidade. entende a tentativa de converter qualquer pessoa ao que julga ser simplesmente nossa opinião. Rodrigo, não entendi. Eu explico. Em outras palavras, todas as vezes que ouvimos alguém falar sobre diversidade, principalmente religiosa, nós estamos diante de uma visão pluralista, né? Então, assim, nós temos que respeitar a diversidade, nós temos que respeitar opiniões diferentes. Tá tudo certo. Nem todo mundo vai querer ser crente, nem todo mundo vai querer ser cristão, mas não dá pra gente ficar numa narrativa de que todos os caminhos levam a Deus. Não, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia vem dizer que somente em Jesus nós chegamos ou nos achegamos a Deus. Cremos em Deus, o nosso pai, cremos em Jesus, o filho, e cremos no Espírito Santo. Então, tomem cuidado pra numa roda de conversa, ah não, mas a minha verdade é essa. Ah, o outro, a minha verdade é essa. Eu acho que como que nós temos que nos comportar em ambientes assim? Gente, eu até respeito a verdade de vocês. Respeito e eticamente sou educado a ponto de de ser ético. Porém, ah, vocês estão baseando essa verdade aonde? Porque a verdade cristã, ela é baseada na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz que não chegamos ao pai a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, precisamos lutar contra contra o pluralismo. Uma outra coisa, materialismo. Materialismo é uma preocupação com coisas materiais que podem abafar a nossa vida espiritual. no entanto, Jesus nos diz para não armazenar tesouros na terra e nos adverte contra a avareza, né? Então, o John Stott, ele tem uma frase interessante, que ele vem dizer o seguinte, a vida na terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez. A vida na terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez. Assim, seríamos sábios se viajássemos com pouca carga. Então, ele vem dizer, nós nascemos nus e vamos morrer nus. Vamos voltar para o pó. Se a gente compreender o quanto a nossa vida é breve, a gente vai valorizar ela além das questões financeiras, né? Nós vivemos dias de materialismo. Feriados seguidos nos induzem a gastar, né? E a gente vai ficando sem dinheiro. A gente teve que comprar ovo até ontem. Agora já tem dia das mães. E daqui a pouco é dia dos namorados. E daqui a pouco é dia dos pais. Daqui a pouco é dia das crianças. Aí é Natal. E nesse pacote vocês têm que ofertar para os kids. E nesse pacote vocês têm que dar dízimo. E nesse pacote tem que ajudar a sogra, a mãe, o tio, a tia. Então, é uma loucura. Se a gente, se formos guiados por tudo que o mundo fala para a gente fazer, a gente não vai ter dinheiro. A gente não vai guardar dinheiro. tem alguns momentos no ano aqui em casa e com a nossa família que a gente faz uma, a gente faz um acordo, né? Tipo, gente, não dá para comprar para todos os sobrinhos. E se comprar vai ter que ser uma coisa simples. Todo mundo topa? Todo mundo topa, porque... E final de ano é uma benção, né? Porque a melhor coisa... Deixa eu dar uma dica aí. Se é que vocês já não fazem. O negócio é amigo secreto, entende? Porque aí você só dá um presente. aí você fala, pastor, mas eu tenho condições de dados. Se eu acertei, ok, mas não é a grande realidade. Tem pessoas que entram em janeiro até fevereiro e março endividados por conta de um descontrole materialista mediante uma influência capitalista. Um outro problema é o relativismo ético, né? Olhem só, todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. As pessoas se confundem diante da existência de quaisquer absolutos. O relativismo permeou a cultura e tem-se o filtrado na igreja, né? Principalmente na questão sexual. Até pouco tempo atrás, o casamento era universalmente aceito como uma união monogâmica. Hoje, já tem quatro pessoas casadas na mesma casa. Três. Heterossexual. Não é? Até ontem era normal isso. Tinha que ser uma relação amorosa, tinha que ser uma relação vitalícia. E era o único lugar pra prática sexual. Mas o tempo vai passando, as coisas estão sendo infiltradas de uma maneira quase que esquizofrênica. Olhem só. É muito doido isso. Quem gosta de anotar, anote. Gênesis 1, 27. Olhem só a ordem de Deus. Olhem a sequência. Olhem o fluxo. Deixa o homem pai e mãe, ponto um. Se une a sua esposa, ponto dois. Só depois se torna uma só carne. Então, assim, qual é a dinâmica de Gênesis? E Jesus vai reproduzir isso em Mateus. Primeiro, deixa o homem pai e mãe. Quer dizer, quer casar, seja independente financeiro. Segundo, case, que é se unir à esposa. Que um pastor faça o casamento, ou seja, um padre, não sei. Depois você vai ser uma só carne. Vocês compreendem esse fluxo? Percebe? Deixa o homem pai e mãe. Segundo, se une à esposa. Terceiro, tornam-se uma só carne. Desculpa, eu repeti. Primeiro, o cara tem que ficar independente, pra tirar a mulher da casa do pai. Segundo, se unem, ou seja, casamento. Terceiro, tornam-se uma só carne. Ou seja, vão pra cama e faz o que tem que fazer. Gente, mas a sociedade inverteu tudo. A sociedade tá dizendo que você pode primeiro ir pra cama. Aí depois você até mora junto. Aí depois você fica independente financeiramente do pai e da mãe. É uma loucura. E a gente tem visto isso acontecer e a gente tá achando normal. né? Ah, as pessoas são livres pra fazer o que quiserem. Ok, mas se a Bíblia é o nosso ponto de partida, a gente precisa seguir. Ah não, mas e as pessoas que não querem? Ok, elas têm todo direito, mas nós cristãos não dá pra gente aceitar cristãos que vivem sem casamento no mesmo teto. Não tô falando que não dá, porque ele vai matar, vai, mas não é disso. Não dá no sentido bíblico, essas pessoas precisam acordar que algo precisa ser feito. Tá errado. Não dá pra gente pensar no casamento homossexual, não dá. Quem quiser, ok, quem quiser, mas biblicamente não dá. Não dá pro cara ter uma empresa e só negar imposto. Não dá. Enfim, gente, eu tô, acho que eu tô pegando pesado, não? Posso continuar? Vocês me deixam ou não? Eu sei que isso não dá muito ibope não, mas vocês já estão aqui, já estão laçados aqui, então tá, não sai mais aqui. Quarto e último dentro desse guarda-chuva do inconformismo é o tal do narcisismo. Narcisismo é um amor excessivo, uma demoração desmedida por si mesmo. O movimento atual da sociedade nos convida a olhar pra dentro de nós mesmo, como se a solução para os nossos problemas estivesse em nosso interior e não precisássemos de um salvador. E é muito doido, não sei se vocês sabem, mas Narciso, na mitologia grega, foi um homem que viu seu reflexo em um lago, se apaixonou por sua própria imagem, caiu na água e se afogou. Que legal. Igual a minha, meu, o pastor Diego disse, um pamonha mesmo, é um bobão. É aquilo que o pastor, ah, esqueci, o pastor lá de Goiânia, ai meu Deus. Ele vem dizer que tem gente que é, que se acha tanto, se acha tanto, que se brincar de pique esconde, ela se acha. Entendi. Então, não tem a ver simplesmente com, com, com se cuidar, mas tem a ver com não se amá-la ainda conta. Né? Então, a gente precisa lutar contra isso. Né? Jesus vem resumir em dois mandamentos a lei inteira. Ame a Deus acima de tudo e ame ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o amor a si mesmo, então, deve ser sempre refletido no amor ao próximo. Porque a gente, eu já vi pregadores trabalharem, na verdade, não dois mandamentos, mas três. Você tem que amar a Deus, depois você tem que amar você, depois você tem que amar o outro. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia vem dizer que você tem que amar a Deus. Segundo, se você se ama, isso tem que refletir no outro. Não são três mandamentos, são dois. Ou seja, o amor a você tem que passar pelo outro. Não tem, não tem outra opção. Então, esses quatro elementos, gente, pluralismo, materialismo, relativismo ético e narcisismo, são os perigos que temos aí pra não cairmos nesse inconformismo, nesse conformismo. A gente precisa lutar contra isso pra não nos conformarmos com esse mundo maluco. ok? Então, além só, antes da gente falar sobre semelhança em Cristo Jesus, olha só que texto legal. Em face de todas essas tendências seculares que ameaçam subjugar a comunidade cristã, somos chamados a um inconformismo radical, não a um conformismo medíocre. Diante do desafio do pluralismo, devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Diante do desafio do materialismo, devemos ser uma comunidade de simplicidade, consideramos, considerando que somos peregrinos aqui. Diante do desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência. E diante do desafio do narcisismo, devemos ser uma comunidade de amor. Bonito, não? John Stott. John Stott. Segunda grande lição dessa noite, né? A primeira foi da questão do inconformismo, o bom discípulo é esse que sempre fica inconformado com o mundo. Segunda característica que o Stott vem dizer é que precisamos ser semelhantes a Cristo, né? Primeira João dois vinte e seis, vem dizer, né? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Um dos maiores exemplos do serviço de Jesus foi em sua última noite, eh, com os discípulos durante a ceia, né? Ele tirou a vestimenta de cima, singiu-se com uma toalha, colocou água numa bacia e lavou os pés dos discípulos. Pra quem nunca me viu pregar sobre esse texto, eh, eu preguei esse texto em Brasília, num congresso chamado Chamep. Se vocês colocarem lá Rodrigo Soeiro, Chamep com CH, ah, eu acho que é um dos vídeos mais, mais visualizados das minhas pregações. É, pra quem quer conhecer um pouco mais esse texto e quiser assistir, fica a dica, tá bom? Então, Jesus, ele se revelou como servo de todos. Principalmente no texto de Filipenses, a gente encontra isso, né? No lugar de roupas e adornos reais, ele escolheu uma toalha e uma bacia, né? Jesus, ele veio do lugar mais alto pro lugar mais profundo, né? A vida de Jesus aponta pro serviço. Curou enfermos, alimentou os famintos, deu liberdade aos cativos, ensinou aos pobres da Galileia e aos pobres da Judeia. Então, o movimento descendente de Jesus é uma coisa de doido, né? Se esse Jesus é servo, por que a gente tem tanta dificuldade de se colocar à disposição pra servir? Vamos falar o seguinte, não apenas servir no mundo, mas servir que seja na igreja. E aqui eu vou falar uma coisa pesada, vocês podem ou não concordar? E aí é uma questão de ponto de vista teológico. Olha só, se o espírito que houve em Cristo aqui na terra era o espírito do servo, tanto que ele disse, eu não vim pra ser servido, mas eu vim pra servir. Se nós, nessa vida, não tivermos a vontade de servir, mas de ser servido, pergunta, qual o espírito que habita em nós? O espírito de Cristo ou do anticristo? Ah, não, Rodrigo, pegou pesado, eu não tenho, ah, eu não gosto de servir na igreja, nem no grupo de conexão, nem, eu não sirvo e tal, ok. É uma pergunta que fica. Se a gente não tem vontade de servir, mas simplesmente de ser servido, me perdoe, o espírito que habita em nós é o espírito de Cristo, aí você fala o espírito que habita, porque não é possível que aqueles que confessam Jesus Cristo, servo de todos como salvador, e não tem prazer em servir a comunidade, não tem prazer em servir a igreja, né? Eu não sei que espírito que há nele. E é muito doido que, olhem só, eu separei aqui, essa questão de Jesus como servo foi tão poderosa, que em Romanos, um, um, Paulo se apresenta como servo de Cristo Jesus. Filipenses, um, um, Paulo e Timóteo se apresentam como servos de Cristo Jesus. Tito, um, um, a carta de Tito, um, um, o Paulo se coloca como servo. Filemón, um, um, Paulo fala de novo que ele é um prisioneiro de Cristo, um servo de Cristo. Tiago, um, um, se coloca como servo de Deus e de Jesus. Segunda Pedro, um, um, Simão Pedro, servo de Jesus Cristo. Judas, um, um, Judas, servo de Jesus Cristo. Gente, cá entre nós, né? Se esses caras se colocavam como servos de Jesus, nós temos que ser o quê? Senhores? se os discípulos quisessem se parecer com Jesus, precisariam começar imitando o seu serviço. Em um modelo social em que as pessoas buscavam autoridade, status e títulos, Jesus, ele veio servir. Foi uma contracultura, né? Então, nós aqui temos algumas lições, né? Dentro desse, desse modelo de Jesus. Primeiro, precisamos ser como Cristo em seu serviço. Segundo, devemos ser como Cristo em seu amor. O apóstolo Paulo vem dizendo, aí amor como também Cristo nos amou, né? O amor não pode ser um pedaço da vida cristã, mas o amor deve ser a base, né? E é muito lindo tudo isso que aconteceu, né? Nesse domingo. Ah, mas eu vou ofertar no Kids? Eu não tenho, não tenho criança? É, mas você faz parte de uma família. A criança do outro é a tua criança. Pastor Avera, um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia é aquele texto que vem dizer o seguinte, que aqueles que confessam a Jesus como Senhor, nessa vida terão cem casas mais, cem pais mais, cem mães a mais. Aí você fala, caramba, pra quem gosta da teologia da prosperidade, é uma mão na roda, né? Imagina, eu vou servir a Jesus, vou ter mais cem casas, né? Então, agora, não é essa dinâmica. O que Jesus quer dizer é o seguinte, se você fizer parte da família cristã, a casa da pastora Vera também é tua casa. Não é tudo da pastora Vera, agora é nosso. Se a pastora Vera precisar dormir na minha casa, ela vai dormir aqui, vai ter um quartinho pra ela, se fizer uma reforma. Então, quando nós entendemos que agora fazemos parte dessa família, o ligamento do joelho da Sofia que estourou, não é um ligamento apenas dela, é o nosso ligamento, é como se fosse o nosso joelho. Entende? Esse altruísmo que faz da gente, não apenas amiguinhos, mas faz da gente, de fato, uma família. O que aconteceu no Kids? Maravilhoso. O que aconteceu com a Sofia? Gente, vocês têm noção que, como eu falei, o valor da Sofia foi arrecadado na venda da água. Gente, água. Só em água foram mais de seis mil reais. Água. Quem foi o santo homem de Deus que teve a ideia de vender água? Mas, teoricamente, vocês podiam tomar água na torneira lá, que tem também, gratuita, e é geladinha. Mas é porque a causa é maior do que a água morna. Entende? Então, fazer parte do corpo de Jesus Cristo é entender que a causa sempre é maior, né? Enfim, devemos ser como Cristo em sua missão. Em oração, Jesus disse ao pai, assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E ao comissioná-los, ele diz, assim como o pai me enviou, eu também os envio. Essas palavras têm um significado profundo, né? Então, não é simplesmente sobre a grande comissão de Jesus, mas é como nós devemos assemelhar a nossa missão com a missão de Jesus. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, Douglas, Fernanda, Luiz, Karen, pastora Vera, o nosso grande desafio é esse, é a gente entender qual é a missão do evangelho, a missão de Jesus na terra e pegar aquilo que a gente faz de melhor e e conectar nessa nessa mesma fiação. Gravem isso. Propósito de Deus é nos fazer como Cristo em seu amor, serviço e missão e a forma como ele faz isso é nos enchendo com o seu Espírito Santo. Só assim seremos verdadeiros discípulos radicais, discípulos raiz, aqueles que comem do pó que vem da sandália do seu senhor. Não Nutella, mas raiz. Ah, não, mas eu não, 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 não. O que que eu preciso fazer? Não tenho dinheiro, mas eu tenho dom, conta com o meu dom. Eu não tenho talvez um dom de cantar, mas eu tenho dinheiro, conta com o meu dinheiro. Uma vez eu preguei nadar a respeito dos três T's, talento, tesouro e tempo. Todos nós temos algum T pra oferecer a Jesus num culto de domingo. Então, eu termino a minha fala hoje com vocês, eu disse que seria um conteúdo denso, não sei se deu pra vocês anotarem tudo. Pra aqueles que desejarem o meu esboço, as minhas anotações, eu posso passar, mas acho que de tudo que eu falei gravem as duas características de hoje. Não podemos nos conformar com esse mundo. Evangelho não transforma de fora pra dentro, mas transforma de dentro pra fora. E precisamos parecer com Jesus Cristo no serviço. Porque ele não veio pra ser servido, ele veio pra servir. Então, desafio aqui pessoas. Ah, pastor, eu não tô me conformando com esse mundo. Tá, legal, já é um bom sinal. Mas, como que tá tua vida de serviço? Tá servindo sua comunidade local? No nosso caso, tá servindo na escola bíblica ou na rede ministerial ou nos grupos de conexão? Ou tá estudando no colégio pra servir melhor? Ou tá fazendo parte da pastoral? Como que tá tua vida de serviço além da igreja? Você exala esse pó que você come da sandália do Cristo que joga pra trás? Então, pode parecer às vezes um pouco metafórico, esses conceitos, mas de metafórico não tem nada. Isso é o mais puro com trouxê, com trouxê da Bíblia Sagrada. Nós precisamos levar a Bíblia a sério. Precisamos levar a Bíblia a sério. Senão a gente vai patinar. Senão a gente vai ficar infeliz. Senão a gente vai ficar morimbundos espirituais. Então, de duas coisas. Tudo que eu falei, grave em duas coisas. Não se conformem com este mundo. E Deus uniu homem e mulher. É homem e mulher. Não dá pra fazer Adão e Ivo. É Adão e Eva. Não dá, gente. Eu não tô desrespeitando ninguém. Porque não concordar não significa desrespeitar. Não concordar. Eu discipulo muitos homossexuais, gente. E eles sabem que eu os respeito. Como eu discipulo pessoas que têm dificuldade com bebida. Como eu discipulo pessoas que têm dificuldade com drogas. Como eu discipulo pessoas que têm dificuldade com mentira. Então, a gente não pode nivelar o evangelho. Ah, mas se eu for contra, o cara vai... Tá bom, mas eu não preciso desrespeitar pra não concordar. Se o cara quer casar com outro homem, ok, é uma escolha dele. Mas, biblicamente falando, eu não preciso concordar com isso. Exemplo, se alguém me pede pra fazer um casamento homossexual. ó, a pergunta que eu tenho que fazer pro cara, eu faria a pergunta seguinte. Me fala o seguinte, ô casal. Que modelo vocês querem pro casamento? Evangelico? Sim, pastor. Então, não dá. Não dá. Desculpa. Porque Gênesis diz que é homem e mulher. E Jesus repetiu dizendo que é homem e mulher. E 1 Coríntios, capítulo 6, vem dizer que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Puh, eu não consigo. Se você falar pra mim, sou eero. Não, a gente não quer que você seja um pastor evangélico. Eu quero que você seja um juiz de paz. Aí eu falo o seguinte, eu não sou juiz. Tão pouco de paz. Então, o que que eu aconselho? Vai atrás de um juiz de paz. Mas vai ser incoerente. Eu vou fazer um desserviço fazendo o casamento de vocês. Não tá escrito lá homem e mulher. Então, assim, nós não podemos nos conformar só porque existe uma narrativa que tá gritando alto, né? E aqui eu tô falando de homossexualidade. Tô falando de pessoas com problema de álcool, de mentira. Eu não... Eu, ó... Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Eu não sou de ficar categorizando pecado, não, hein? Pra mim, pecado é pecado. Tá na mesma linha lá do apóstolo Paulo. Sabe? Então, problemas... Pessoas que têm problema com drogas, pessoas que têm problema com mentira, tá na mesma categoria da pessoa que tem problema com sexualidade. E precisa ser tratada com a mesma dignidade. com a mesma ética. São doze anos pastoreando uma igreja. E eu não me lembro... Pode acontecer um dia, não quero. Mas eu não me lembro o dia que eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, eu ouvi nas redes sociais dizendo pastor Soeiro me tratou com discriminação. Nunca aconteceu isso. Porque eu procuro os nossos pastores, a gente procura ser ético. Tá, você quer um aconselhamento em qual linha? Bíblica? Então, tá bom. Bíblicamente eu tenho isso. Então, não se conforme com esse mundo. Essa é a grande lição desse tema de hoje. Segundo, precisamos servir. Vocês não foram chamados pra serem consumidores evangélicos. Precisam servir. Vai pro estádio, vai pro CDV. Vai fazer alguma coisa. Não é possível. Não é possível. E não se esqueçam disso. Se o Cristo que habita em vocês é o Cristo que veio servir, não tem como a gente fazer outra coisa que não seja serviço. Faz sentido, gente. Falei muito. Até que eu pensei que estava mais tarde. Nove horas ainda. Temos perguntas? Por favor, coloque no bate-papo. Passou, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas não queria me identificar. Tá bom, você pode mandar aqui no chat exclusivo pra mim. E eu leio a pergunta sem ler o teu nome. É uma possibilidade também. Pra você não ter que falar, ah, meu primo, tá com uma dúvida. Na verdade, não é teu primo, né? Fica igual a altas horas. Então, pra resolver o pepino, vai no inbox, que aí eu leio aqui, tá bom? Obrigada. Eu tenho uma dúvida, pastor. Se a gente é convidado pra um casamento homoafetivo, é coerente aceitar o convite? Uma baita de uma pergunta, hein? Uma baita de uma pergunta. Se a pessoa, se ambos são meus amigos, eu, eu tô falando de mim, tá? Aqui não é doutrina. Eu vou falar igual apóstolo Paulo, digo eu de mim mesmo. Não tem nada a ver com o senhor agora. Se são meus amigos, eu vou. Se são meus amigos, eu vou. Tá bom? Eles sabem que eu não tô concordando com a união, mas eu vou. Eu vou. Até porque eu já fui também em casamento heterossexual, que eu não concordava, tive que ir. Eu vou. Se eles são meus amigos, em algum momento eles sabem, eles vão saber. Nunca passei por isso, tá, gente? Mas assim, de bate-pronto, mediante a pergunta da Adriana, não vejo como um pecado ir. Não vejo. Mas eu aceito quem, eu respeito, melhor dizendo, quem acha que é pecado. O amigo é meu, a gasolina é minha, o carro é meu, eu vou. Quem não quer ir, é só ficar em casa. Tá tudo certo. Agora, transformar isso numa doutrina? Não. Porque a Bíblia diz que eu não devo ir. Aí eu já tenho minhas dificuldades. Se alguém tem versículo bíblico, eu não tô lá dizendo, ah, eu apoio. Não, eu tô lá pra dizer, ó, vocês são meus amigos, eu tô aqui por respeito. Por respeito. Tá? Respeito a eles, tá? Não a decisão deles. Porque a pessoa, ela é sempre mais importante do que a ação que ela faz. Tá bom? Pastor, qual a visão da igreja sobre adoção por casais homoafetivos? Eu acho um grande de um problema, né? Um grande problema. Isso não é um problema só espiritual, né? É um problema emocional, psicológico. Existem estudos e mais estudos que mostram as dificuldades emocionais estruturais que acontecem quando não existe a figura paterna e materna, né? Então, eu... Eu posso falar em nome da DAE. Não tem nenhum estatuto. No nosso estatuto não tá escrito isso. Nossa visão é contra a adoção. Acho que não precisa colocar isso no estatuto. Mas, né, o casal homoafetivo nunca seria oficialmente membro da DAE, ok? logo não teríamos esse problema. Então, não é um... não é uma pauta, né? Pastor, o casamento é uma celebração. Comparecer ao casamento homoafetivo não seria celebrar a união deles? Não. Celebração no sentido genérico da fala, né? Mas eu não tô lá pra comemorar. Eu tô lá em respeito às pessoas. Mas volto a dizer, gente, vocês me conhecem, eu não sou de polemizar, não. Quem quer e vai, quem não quer, não vai. Tá? Tá tudo certo. Eu não vou teologizar o convite, não. Senão, eu ia ficar doido. Aí é mais uma hora de conversa aqui. Eu não tenho versículo bíblico pra falar assim, é pecado ir. Né? Ou vamos lá, vamos pegar pesado, tá? Você fala assim, não, pastor, eu nunca iria num casamento nesse nível. Tá, mas quem aqui nunca foi num casamento onde teve bebida pra caramba, onde teve um monte de coisa que você não concorda. Ah, não, é diferente. Aí você tá categorizando pecado. Digo eu de mim mesmo. Eu não tô falando em nome de Deus, não, tá? Ok? Essa aqui é uma opinião minha. Respeito quem pensa diferente. Pastor, minha prima vai casar na Umbanda que eu avisei que não vou. Ok, Márcia. Ok. Ok. Pelo amor de Deus. Faça o que você sente no coração. Tudo certo. O senhor falou dos três T's. Só consigo contribuir com apenas um, tudo bem? Alisson, eu acho que a gente consegue contribuir com os três, sabe? Com o tempo, com o dinheiro e com o talento. Não há uma pessoa tão rica que consiga dar tudo pra Deus, mas não existe a pessoa mais pobre que não consiga dar nada pra Deus, financeiramente falando. Lógico, pessoa tá desempregada, é uma outra questão, mas nem dízimo, nem ofertando. Tempo. Ah, pastor, eu trabalho na hora do culto. Tá bom, mas a gente tem um monte de atividade na igreja como ir pra um asilo que não é na hora do culto. Será que não dá pra pegar na tua escala? Em relação a talento, ei, Deus distribuiu talentos pra todos. Com certeza você tem um talento escondido aí. CDV ajuda nisso. A gente pode aproveitar a ocasião pra falar da posição bíblica, inclusive, dentro de toda a ética. Aproveita? Sim, acho que ninguém precisa concordar com aquilo que a gente acredita, mas a gente precisa se posicionar. Nos Estados Unidos, alguns profissionais se recusaram a atender casais homoafetivos que os procuraram pra serviços que ofereciam como fotógrafos, boleiros, etc. Qual deve ser o posicionamento do crente como profissionais em situações como essa? Ai, meu Deus, cada um faz o que quer. Aí não dá pra... Eu não vou entrar nessa, não. Eu não vou entrar nessa, não. Se a gente for... Se a gente... Se a gente for fazer serviço só pra crente, aí lascou, hein? Aí é um... Então vamos assistir filme só de crente, hein? Não dá pra assistir Batman, não. Não dá pra... Enfim. Aí é uma questão muito... Muito pessoal, gente. Ai, Rodrigo, você tá em cima do muro. Não, não é que eu tô em cima do muro. É porque eu não... É o que eu penso. Quer ver um exemplo? Tem um restaurante nos Estados Unidos. Ele se chama... Pra quem já foi nos Estados Unidos sabe o que eu vou falar. Ele se chama Chicken Filet. Gente, pensa num restaurante gostoso. Sabe qual é o padrão deles? Não trabalhar de domingo. Porque eles entendem que os funcionários têm que ter o domingo livre pra ir pra igreja. Não. 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 Pergunta. Se você tivesse um restaurante hoje, você fecharia no domingo? E aí? Ele tá certo ou ele tá errando? Não. É uma questão pessoal. Ele colocou esse propósito no coração. Vai pra cima. Pastor, eu tenho uma padaria. Eu devo vender cigarro ou não? E aí? Vai orar. Se Deus der paz, não fica também colocando pastor, decide pra mim. Vai orar. Pastor, em relação aos amigos dos nossos filhos. Opa, peraí. Tá acabando aqui, tá, gente? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendo aqui. Pastor, e com relação aos amigos dos nossos filhos, quando se assume homossexuais, como devemos nos comportar enquanto orientadores? Ah, eu acho que precisa, isso é uma conversa que vira e mexe eu tenho com o Davi, né? Falei, filho, essa é uma realidade que você vai encontrar na escola. Você precisa entender que não dá, né, gente, pra gente foge. Não. Infelizmente, você vai ver coisas que não estão de acordo com a Bíblia, agora nunca desrespeite, nunca faça bullying, respeite. Se você respeitar, talvez, esse respeito vai ser o grande testemunho pra uma mudança, sabe? Eu acho que a gente tem que pegar pesado dentro de casa, pra que lá fora eles sejam éticos e respeitosos. porque os nossos adolescentes eles não vão ter a maturidade que a gente tem, de ficar rebatendo, sendo apologista, sabe? Não é essa a realidade. A gente já foi adolescente, né, gente? Não dá pra gente fazer uma grande inquisição dentro de uma sala de aula. Agora, quer ser homossexual? Quer tomar cerveja? Quer cheirar cocaína? Faz. Mas, me respeita aqui, ok? Eu me lembro, quando eu tava fazendo faculdade de marketing, toda sexta-feira à noite, eu fazia parte de um grupo, o fundão da sala, eles sabiam que era crente, e toda sexta-feira, quando acabava, eles diziam, Rodrigo, vão pra boate. Eu falava, não, brother. Gente, eu passei todo curso de marketing, toda sexta-feira, dizendo, não. Sacola, eu não quero. Teve um dia que ele me pegou no braço, não, eu vou te levar. Falei, mano, solta o meu braço, por favor, eu nunca peguei no teu braço pra fazer isso. Me erra. Eu vou uma minha esposa. Na verdade, eu tava noivo da tarde. Eu vou minha noiva, eu vou casar, eu não quero nada lá. Ah, mas ele vai fazer uma despesa de solteiro pra você. Pode fazer, sem a minha presença. Mas eu não vou. Eu não vou. Eu não quero ir. Resumo. Sempre respeitoso. Pelo menos eu acho que eu era. No dia do casamento, eu convidei eles pra irem. E aí, eu me lembro como se fosse hoje. Todos foram, me abraçaram, foi ali na igreja Batista da Agostinho Gomes. E eles me abraçaram e disseram, um dos lugares mais bonitos que eu, que eu pude ouvir a palavra de Deus, foi aqui no seu casamento, sabe? Eu acho que a gente consegue ser diferente e influente, sabe? Acho que isso não é uma utopia, não. Vamos lá pra questões secundárias. Questões em que a Bíblia recomenda o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. Legal. Obrigado pela indicação. Alain Pinheiro. Pastor, qual a sua opinião de alguém que se disse que você é dono de uma adega? Ai, Alain, me erra, Alain. Em nome de Jesus, eu te amo, me erra. É desafiador. O que o Diego falaria? Diego, me salva, Diego. Vai lá. O que você acha, Diego? O cristão que é dono de uma adega, pastor? Jesus tem o poder. Eu tenho que responder isso, não? Ai, meu Deus do céu. Que doido, né? Agora, brincadeiras à parte, né, Diego? É muito doido, né? Como a vida, ela vai tomando uma dinâmica. Alguns anos atrás, era pecado. Acabou. Aí, a gente vai tentando politizar o assunto. Aí, a gente vai entrando em... Olha só. Uma vez eu ouvi, Diego, o pastor Ed Renequivitz pregar. E ele falou o seguinte. Gente, teve uma época na minha vida que as pessoas perguntavam pra mim. Pastor, posso tomar vinho? E ele dizia, pode. Aí, anos depois. Pastor, posso tomar cerveja? Ele dizia, pode. Desde que você não tome na rua, pros outros não verem. Aí, agora, sabe o que ele tá falando? Aí, as pessoas perguntam. Pastor, eu posso ter um bar dentro de casa? Olha o nível de pergunta. Ele tava dizendo no sermão dele. Aí, sabe o que ele falou? Gente, no púlpito, ele disse. Sabe o que eu tô falando agora? Que é pecado tomar vinho. Que é mais fácil. Entendeu, Diego? E aí, a gente fica nessa. Não, mas é muito legalismo. Sabe? Por quê? Porque o povo não tem equilíbrio. O povo tá doido. Sabe? O povo tá maluco. O povo não sabe equilibrar coisa. Sim, e pastor, sabe o que eu sinto? E a gente tava agora, né? Na nossa aula lá em Santos. A impressão que eu tenho é que as pessoas, elas procuram o... Sabe o limite? Ah, o senhor falou, né? O senhor deve ter, talvez, citado, né? O limite. Onde é o limite? Onde que é o lugar que eu posso beber, mas não posso me embriagar? Ah, mas o que é não se embriagar? Pra um é uma coisa, pra outra é outra. Não, mas até onde eu posso ir? Até ali que eu quero ficar. Né? Diego, Diego, o que eu preguei esses dias? Move a linha. Move a linha. Move a linha. O problema é que a gente quer ficar nessa trincheira. Move a linha, caramba. Ai, pastor, eu não sei se eu devo vender bebida alcoólica. Irmão, vai ser cinegrafista, mas não vai vender bebida. Como que você vai abrir uma adega e não vender cerveja? Vai vender o quê? Coca? Pastor, Deus tocou no meu coração que eu tenho que fazer uma adega pra vender Coca. Ok, então é Deus que falou. Agora, não vai colocar na minha conta. É, e outra, né? A pessoa já entra na dúvida. Pastor, é pecado? Meu amigo, se você já tá na dúvida, deixa pra lá. Porque se você tem certeza, né? Igual, eu sei que não é pecado assistir o jogo de futebol. Então eu vou e assisto e acabou. Não precisa ficar perguntando, né? Agora, se eu já tenho que perguntar, se eu já tô na dúvida, deixa pra lá, né? Não faz nada. Exato, brother. É isso. Eu vou pregar sobre isso nos próximos domingos. É sanção. Entende? É um passo de cada vez. Ah não, sanção, tadinho. Ele teve os olhos furados porque ele cortou o cabelo. Não, 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 não. Ele teve os olhos furados por tanta coisa. Ter chegado perto de morto. Ter comido perto de morto. Ele, 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 da casa dele, Diego, até a casa de Dalila, sabe quantos passos ele teve que dar? Cinco mil e duzentos passos. Cinco mil e duzentos passos. Então ele não errou só por causa do cabelo. Ele deu cinco mil e duzentos passos em direção à tesoura da Dalila. Ai, tadinho, pegou de surpresa. Ah, pegou, pegou. Cinco mil e duzentos passos. A gente, é isso, é a mesma, e eu termino aqui. É a mesma coisa, Diego, do... Pastor, eu tenho que dar o dízimo do bruto ou do mínimo? Na verdade, a pergunta, sabe qual é, Celso? Pastor, fala pra mim, qual é o mínimo que eu tenho que dar pra ser abençoado? Na verdade, essa é a pergunta do cara. Eu tenho que dar o dízimo do terceiro? Porque quem quer ser generoso é. E acabou, dado o décimo do terceiro, dado a PLR, dá de tudo. Exato, exato. Desculpa trazer o Ed Renner de novo pra nossa conversa, mas ele ficou... Vocês conhecem o Ed? O Ed é aquele negócio, quando ele faz um gol, ele faz um golaço. Mas quando também, ele não acerta, é igual o Messi, caindo de cara no final da Champions League, né? O Ed é isso, e eu gosto muito dele, quero deixar bem claro isso. Não concordo com tudo que ele fala, ele também não sabe nem que eu existo, então tá tudo certo. Agora, uma coisa que ele falou, eu achei bem interessante. Gente, tem gente que tá me perguntando se o dízimo é do bruto ou do líquido. Sabe o que ele falou no público dele? A partir de hoje, dá o percentual que você quer. Sabe o que aconteceu? Os dízimos e as ofertas cresceram. Eu não tenho essa loucura dele, não. Mas, tipo assim, meu, então se lasca, então. Faz o que você acha melhor. Você fica perguntando pra mim o que é do dízimo bruto. Quem quer dar 10%? Dá 10%. Quem quer dar 20%? Enfim, né? É só pra gente discutir, deixar o assunto um pouco mais leve, um pouco mais engraçado, mas é muito sério. Então, evite essas linhas, sabe? Mova a linha. Olha lá, termino com a Poliana aqui, ó. Termino com a Poliana não, termino com a frase da Poliana. Pastor, eu sou cristã, mas o meu marido não é. Estamos, temos uma lanchonete e vendemos bebidas. Mas a lanchonete temos, antes de eu ser cristã, Poliana. Que Deus te conduza as decisões corretas. Eu volto a dizer que haja paz no teu coração. Que haja paz não apenas no teu coração, mas no coração do teu esposo, né? É sempre muito delicado esse tipo de conversa, mas a gente tem que encarar que a paz de Deus seja o árbitro do nosso coração. Certo? Falamos, hein? Nossa, uma hora e meia falando. É isso. Kaká, faz uma oração pra nós, vai. Terminando esse estudo. Ninguém mandou vir aqui pro Ipiranga. Vocês estavam lá em Santos, tranquilos. Pegaram o avião, vieram pro Ipiranga, vai orar. Só de raiva também. Vai lá. Graças a paz, pessoal. Quem puder, fecha os olhos agora. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelo estudo de hoje. Obrigada, Senhor, por mais esse tempo que tivemos juntos, aprendendo e estudando a sua palavra. Que a gente saia desse encontro, Senhor, com um compromisso, ó Pai, de sermos discípulos radicais nessa geração. Então, discípulos que vão ser diferentes do mundo e influentes no mundo, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a sempre servir as pessoas, a sempre amar como o Senhor amou, a continuar a missão que o Senhor entregou a nós, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que tudo que a gente aprendeu hoje ecoe durante os nossos dias, que ecoe na vida das pessoas que estão próximas a nós. E nós te pedimos, Senhor, também nos dê uma noite tranquila de sono. É isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Estendam as mãos que a graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com todos e todos digam amém. Amém. Obrigado.